Fala meu parceiro Rubro Negro, aqui é Pedro diretamente dos estúdios Mengão Melhor pra te atualizar de todas as notícias do Flamengo Vamos comentar sobre Rômulo, pois é, não se assusta não tá meu velho É aquele Rômulo mesmo que jogou nada no Flamengo, tá emprestado ao Grêmio Vai retornar ao Flamengo? Não vai retornar ao Flamengo? Vai permanecer no Grêmio? Você vai ficar sabendo de todas essas informações aqui nesse vídeo Vamos comentar aí sobre o presidente do Corinthians O chororô do presidente do Corinthians, o seu Andrei Sanches Vão largar o porrete pra cima do seu Andrei Sanches Que deu uma declaração aí, debochando do Flamengo, né seu Andrei Sanches? Vamos comentar sobre o senhor aí Vamos comentar sobre o YouTube do Flamengo Arbitragem pra próxima partida diante da Galinha Monotítulo aqui no Maracanã E muitas outras notícias do Mengão Então assiste o vídeo até o final Se inscreve no canal, meu velho Amassa esse botão de inscreva-se, se inscreve no canal Amassa o botão do like e amassa o botão do sininho das notificações Fechou, parceirinho? Segue lá no Instagram, hein? Mengão.melhor Tamo junto? Fechou? Então toca aqui Tocou, meu camarada? Então vem comigo, rubro negro Vamos às notícias do Flamengo Primeiramente Vamos exaltar o time do Flamengo Até porque na seleção do Campeonato Brasileiro O Flamengo tá emplacando sete jogadores Acredite se quiser, meu velho E eles são O goleiro Diego Alves O zagueiro Pablo Maria O lateral direito Rafinha O volante William Arão O meio campo Arrascaeta O outro meio campo Everton Ribeiro E o atacante Gabigol E vou te falar, bola de prata da ESPN Tem mais gente pra entrar aí, hein? Tem o Bruno Henrique, atacante Pode entrar no lugar do seu Dudu Tem o Rodrigo Caio na zaga Felipe Luiz Eu acho que é o time inteiro do Flamengo Que tem que estar na seleção O que vocês acham, nação? Deixa aí nos comentários Que eu quero saber Valeu, nação? E agora, pessoal Vamos botar a Padical Em cima do assunto Que tá sendo a polêmica do Renier aí Nego falando Pô, Jorge Jesus Pegou pesado com o moleque Eu já dei minha opinião Aqui no primeiro vídeo Se você não viu Corre lá no primeiro vídeo de hoje Pra você conferir Mas agora eu vou passar A informação Eu conheço o pai do Renier O senhor Mauro Muito simples Muito gente boa Uma pessoa muito gente boa Que eu tive o prazer de conhecer No jogo lá contra o Internacional Lá em Porto Alegre Né? A gente tomou uma lá e tal Não, senhor Mauro E ele falou o seguinte Pro nosso amigo aí O Papa O Papa Arásio Rubro Negro Sobre a situação Do filho dele Que tomou a bata De uma bronca Lá do Jorge Jesus Ele falou que é normal O Jorge Jesus Tá ensinando O garoto Né? A se tornar Um jogador profissional De futebol Tendo em vista Que ele subiu agora Da base Não tem muito Que aprender o garoto ainda Apesar da enorme habilidade dele E levou numa boa A bronca do Jorge Jesus Tanto o pai E a família dele E tanto o garoto Da situação Que foi o Renier Então assim O André Lofredo Lá do Esporte TV Criticou a bronca Do Jorge Jesus Dizendo Pô, desnecessário Chamar a atenção do garoto Que não sei o que O próprio pai do garoto Disse que não foi desnecessário Né? Que é válido Esse tipo de conversa E o próprio garoto Levou numa boa Então assim Não tem polêmica Nenhuma Em cima Dessa situação São as pessoas da mídia Que querem criar Né? Como o senhor André Lofredo Né? Mas enfim Pá de cal nesse assunto E é graças ao Jorge Jesus Que o Flamengo Tá nesse patamar Inclusive O Marquinhos O zagueiro da seleção brasileira Né? Concedeu Uma entrevista coletiva hoje Dizendo que o Flamengo Tem nível Pra disputar Os principais Campeonatos da Europa Isso deve-se muito Ao trabalho do Jorge Jesus Porque se não tivesse Outros técnicos Como o Cuca Abreu Braga Cristóvão Bordes Zé Ricardo Meu amigo Jamais o Flamengo Iria repercutir O que tá repercutindo E jogaria o futebol Que tá jogando Disso vocês podem ter certeza Ok? Passando pro próximo assunto aí Vamos comentar agora Sobre o YouTube Do Flamengo Gente O YouTube do Flamengo A Flá TV É um verdadeiro sucesso Cara É uma coisa Sensacional Pra vocês terem noção Apenas nesse mês De setembro de 2019 A Flá TV Bateu uma marca aí De 12 milhões De visualizações Bateu o recorde Que já era alto Que era de 8 milhões De visualizações Do mês de junho Agora em setembro Bateu uma marca aí De 12 milhões De visualizações E o segundo clube Né? Ranqueado Nessas TVs de clube aí O segundo clube Atrás do Flamengo Em relação a visualizações É o América do México Que tem em torno aí De 6 milhões De visualizações Ou seja O Flamengo Tem uma vantagem Uma larga vantagem aí Tem o dobro Das visualizações Do que o segundo colocado No ranking de YouTube De clubes Aqui na América do Sul Né gente? Vale lembrar isso Pra você ver A discrepância De torcedores Aqui dentro Da América do Sul Na Europa Eu não tenho os dados Em breve Eu vou apurar E passar aqui pra vocês Valeu nação rubrica Vai lembrar galera Que apenas nesse ano De 2019 O Flamengo ganhou 3 milhões e 400 mil Inscritos Na Flá TV Apenas em 2019 Então meu amigo Se você não é inscrito Na Flá TV ainda Corre lá E se inscreve Pra gente se tornar O primeiro canal De YouTube do mundo Entre clubes né? Obviamente Valeu? Tamo junto Bom, passando a régua Nesse assunto aí Vamos comentar aí Agora sobre o senhor André Sanches Né? O presidente do Corinthians Que adora falar do Flamengo Adora Vive de Flamengo Parece um outro Herói com Miranda O presidente do Corinthians Né? Mais uma vez Falando pro Flamengo aí A mídia contestou ele Durante uma entrevista E falou Pô, a rentabilização do Flamengo É uma coisa absurda né André? E o André foi lá e respondeu Vendendo 350 milhões Por ano Até eu Ô meu querido Você não vende bem Porque a sua base Suas A categoria de base Do Corinthians Não chega nem no chulé Da categoria de base Do Flamengo E quando vocês revelam Pedrinho A gente revela Vinícius Júnior Lucas Paquetá Né? Jogadores Até o próprio Jean Lucas Que foi pro Lyon agora Jogadores que vão pra clubes Como o Milan Real Madrid E o Pedrinho até agora Tá no Corinthians Não arruma nada Né? A gente vê a mídia Elogiando Elogiando o Pedrinho E tá lá no Corinthians Até hoje Fez aquele gol Contra o Flamengo lá E se engraçou Depois não fez mais nada também Então assim Investe mais Na sua categoria de base Meu querido Que você vai vender Atletas Com o mesmo porte Que o Flamengo vende Agora não venha pra mim Vendendo 350 milhões por ano Até eu Você não faz Porque você não tem capacidade De fazer o trabalho Que o Flamengo faz Nas categorias de base Não adianta nada Ganhar 11 copinhas De Rio e São Paulo E não gerar um retorno Pro elenco profissional Vocês venderam muito bem Mal aí O Guilherme Arana Lá lá pro Sevilha Né? Depois venderam o quem? O Lulinha Né? Que era o Messi O novo Messi Se transformou Em nada Né? Enfim Andres Chora na cama Que é lugar quente Tá nervoso meu querido? Ó Morde as costas Vamos lá Passando pro próximo assunto aí Vou atualizar vocês agora Rapaziada Em relação A questão médica Dos atletas do Flamengo Um por um Em relação a lesões Enfim Vamos lá Arrascaeta Muito provável Que o Arrascaeta Não jogue a partida Diante do Grêmio E só retorne No mês de novembro A atuar pelos jogos Do Flamengo Isso é o provável Acontecer Claro Vou torcer muito Pra que ele jogue Diante do Grêmio Mas é bem provável Sendo bem sincero a vocês Felipe Luiz É provável Que retorne no dia 23 de outubro Pra jogar Contra o Grêmio Essa é a situação Do Felipe Luiz Aqui até lá O Felipe Luiz Não deve jogar Nenhuma partida Pelo Flamengo Diego De acordo com as informações Que eu tenho aí O quadro do Diego Vem evoluindo A cada dia que passa E é provável Que ele volte A jogar Ainda nessa temporada Mas é claro Em novembro Ou quiçá Dezembro No Mundial de Clubs Ok Passando a régua No Diego Comentando agora Sobre Lincoln O garoto Lincoln Ainda não tem previsão De volta É bem provável Que ele retorne aos gramados Apenas no ano que vem Por ele ter uma lesão muscular Ele não tem nenhum tipo De trauma Não torceu o pé Não teve nenhuma lesão Ligamentar Então fica mais difícil A gente passar um prognóstico Aqui Um prazo Pra que ele retorne aos gramados E agora sobre o Berril Que teve uma avaliação médica Agora de manhã No setirinho do Urubu Constatou Uma entorce No tornozelo Então Deve ter um período De recuperação De duas a quatro semanas Tá bom nação? Fechou? Fechou Atualizei toda a galera aí Que tá lesionada do Flamengo Vamos comentar agora Sobre a partida Contra o Atlético Mineiro Pois é O Galo tem Oito desfalques aí Pra essa partida Contra o Flamengo Que é positivo pra gente Até porque A gente também tem desfalque Tem o Gabigol Que não vai jogar O Rodrigo Caio Não vai jogar Entre outros jogadores aí Como Arrascaeta E Felipe Luiz Que estão lesionados Vou passar pra vocês aqui A lista Dos desfalques Do Atlético Mineiro Vamos lá O meio campista Otero Não vai jogar Contra o Flamengo E é um baita desfalto Pro Atlético Mineiro Porque o cara Chuta a pampa Por tudo que é lado Que o cara chuta Vai uma bomba Dentro do gol Então ótimo Que ele não vai jogar Contra o Flamengo O goleiro Clayton Que tá substituindo o Vitor Que eu acho que tá lesionado Também não joga A partida diante do Flamengo O Thiará Que é aquele lá Do Júnior Barranquilha Que corre a pampa Também não vai jogar A partida contra o Flamengo O Luanta Suspenso Que eles chamam De menino maluquinho Pois é Não joga contra o Flamengo O lateral Guga Que atua pela seleção Brasileira de base Sub-17 Ou sub-20 Se eu não me engano Também não vai jogar Essa partida contra o Flamengo O zagueiro Hever Que jogou aqui Pelo Flamengo Não vai jogar Essa partida Pelo Atlético Mineiro E aí Bem que eu queria Que jogasse o Hever Acho que se o Hever Jogar pelo Atlético Mineiro Vai ter um reforço Pra nós flamenguistas Mas infelizmente Ele não vai jogar Essa partida Diante do Flamengo E eles não terão também O volante Jair Que por sinal É um bom volante Então Ainda bem que esse jogador Não vai jogar Contra o Flamengo A arbitragem Dessa partida Diante da Galinha Mano título O Atlético Mineiro É de Wilton Pereira Sampaio Complicado Complicado É horrível Esse árbitro Mas A maioria é horrível Então a gente Bem que não pode fazer nada Né nação Agora vamos atualizar A informação Sobre o Rômulo Pra vocês O que acontece O Rômulo Foi emprestado No início desse ano Pro Grêmio Ele tá atuando Quer dizer Reserva lá no Grêmio Até porque ele não joga nada Só jogou Lá nos vice da gama Depois esqueceu O futebol dele lá Quando veio pro Flamengo Não jogou Dosta Nenhuma Né E o contrato dele De empréstimo com o Grêmio Já está se encerrando Né Vai se encerrar No final desse ano Daí Ele tem o retorno Previsto Para o Flamengo Por que eu falei previsto? Informação que eu tenho De momento É que o Flamengo Não pretende reintegrar O Rômulo Ao seu elenco profissional E ele tem contrato Com o Flamengo Até dezembro de 2020 O que o Flamengo Pretende fazer? Emprestar Ou vender O jogador Vender Acredito que vai ser difícil Porque o cara não está nem atuando Que clube vai se interessar Então acredito que ele seja emprestado Por mais um ano Novamente pelo Flamengo Tendo em vista Que o salário dele é altíssimo Então tem mais esse contraponto Para o Flamengo Estar emprestando o jogador Bom nação Essas foram as informações Do Flamengo Se inscreve no canal Aciona o sininho da notificação E amassa o like Valeu Tamo junto Saudações Rubro-negros E amassa o sininho da notificação 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 E amassa o sininho da notificação